Pô, dropa a mão no Nissan 5x6, tem pouca. Deixa eu dropar metade. Peraí, não é essa daí não. Peguei, peguei. Agora foi, agora foi. Olha, os bichos tão lindos. Olha, eles chegaram já. Deixou os bichos já. Já saiu? Já saiu? Já saiu já. Opa, tá vindo, tá vindo. Olha, olha, olha. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá aqui o bicho, ó. Tá aqui o bicho. D12, D12, D12. É o D12, é perigoso, é perigoso aqui dentro. Não é, não é. Tá lá no... Matei, matei. Tem um aqui, tem um aqui na porta. Cuidado, cuidado. Tchau, 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 tchau. Tem um barbом nem afui. Tem um carbo nem afui. Tem muco nem afui, tá aqui. Aí, coxa. Masteinho, masteinho. ızense. Ali sensinha. Aí, alccela. Eu não sei se tem outro... Eu não sei se tem outro... Não tem outro ainda, eu não tenho outro ainda. Eh! É! É! Ai! A ilha Morrido Morreu? Tem só mais dois ou três Eu fui ruxar E já era Não deu muito certo Não deu muito certo Nem o moleque To aqui Deixando que eu to Nasci to longe Ah caceta A mil derrubou também Dois mil atacando Dois mil atirando Eu acho que eu levanto Acho que eu levanto É o problema que não pode sair de lá de dentro Tem que ficar lá Não entra aqui dentro Entra 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 Na verdade, eu sei mais ou menos. Ligando, ligando. Morreu, morreu. Tenta não morrer, não morrer, não vai dar TP. Acho que foi em T1, Pida. Será que eu tenho em VVP? É, você vai atirar. Tá escrito que não... Tem um bot que dá TP? Não parece que um tempo tem... Não está indo, não está indo. Sei lá, não está indo agora. Não está indo agora. Estrela, estrela. Não está indo agora. Está tomando? Está tomando? Nossa, nossa. Está caixinha muito luta. Está caixinha muito luta. Deixa eu ver se eu vou conseguir voltar. Tem mais um bot só, eu acho. Tem mais um bot só, eu acho. TPR, TPR. Agora acho que foi. Fica parado, não mexe no músculo. Não mexe no músculo. Não, não. Você não vai dar. Você não vai dar. Está amanhecer agora. Está amanhecendo agora. Está amanhecendo agora. Não, não vai dar. Tem mais um bot só. Está amanhecendo agora. Tem mais um bot só. Não vai dar. Não vai dar. Tem mais um bot só. Tem mais um bot só. Tem mais... Perdi esse boate safado Perdi esse boate safado Perdi ai Perdi mim Que� a cara Ok Perdi E No Na 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 Eu Eu Revenção Conceador Que interessante Que interessante arsa Что que é não tem bala... não tem bala... não tem bala... PQ Rambam, aqui bolacão Aaahh... quanto 50 ? Aham... Aham... Ah, você tocou uma cardopo já Hum, calma... matei bot aqui E dá a cair também. E dá a cair também. Vamos chamar aqui, vamos chamar aqui. Não, 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 não. Ah, agora faz, agora faz. Chama uns só, chama uns só? Chama uns só. Pjama, chama dos lichos, tem muita lucha mais. Tô mai nah, tô mai nah, tati lá. Acho que já tá vindo, velho. Só de seringa, ia seringa, ia seringa. Deve ter no meu luch aqui. você pega metade desse pega, pega, pega nas caixas tá mando deixa eu pegar, deixa eu pegar esse equipe aí em botinho no vivo eu tô pra me organizar eu tô perdido eu tô mais esses dois trins oi 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 Pois é, sério. Achei. Esse aqui vai no madeira agora. Agora. Esse aqui é o drape game, monumento. Eu cheguei lá. Eu cheguei lá. Eu cheguei lá. A máscara. A máscara. Arca não quer. Arca não quer. Aí, pronto. Tá no norte, tá no norte. Tá? Tá? Ele passou, ele passou. Tem colete, tem molotores. Tem coisa, muita coisa. Ah, tem loot. Já dá e vender, né? Ah, tem drone aqui. Ah, tem drone aqui. Ah, se tivesse... Ah, se tivesse... Vamos jogar, vamos jogar. Vamos jogar. Só doido, só doido. Me deu mais centro, tá ligado? Uhum, uhum. Tem uma picaria da melhor? Tá bom. Pelo menos, eu ganhei da... Pelo menos, eu ganhei da... É, então... É, então... É, então... É, então... Olha, o diesel. Olha, o diesel. Hã? Hã? Diesel, diesel. Olha, olha. Olha, diesel. Vamos dizer. Estou com um boost. Ficou com 115 de vida. Vamos ver quantos vai ficar. Olha que legal, estou dando aquele chadinho lá. Ficou com 115, vamos ver. 113 ficou. 113 ficou. 13 é mais, 13 é mais. Aqui os galões de diesel. Aqui os galões de diesel. 2 mil. 3 mil galões de diesel. Certo de 4, de 4. Ah, esses galões pretos. Aqui o dryde, louco. O que os cara faz? O verdão vermelho de novo. 12k de metal de alta. Eu tenho... Estou com uns caras de metal de alta. Então... Chegar a minerador e meter esses diesel. Quanto não faz? Quanto não faz? Então... O drop já veio. E agora? Vamos embora. Vamos vazar. Vamos vazar então. Vazar então. Você nem lembra que é nossa base. Ah lá tem a cama. Não coloquei cama lá não. Já deu uma cama, já deu uma cama. Ah, tu deu? Ah, está aí por isso. Está descendo já? Não, também. Tem alguém, está descendo já. Não. regrava, não, não. Um pulner,その vagão, spoche aqui. Amigo? Pegado, certo, certo? Ah, pega. Temp tomar orificação. Temp 놓é. Erくissão. Não, não. O que é? Você? Aí você vem aqui lá? Ça vai. O que é? É isso. Tá ali, olha. Alho, tem caixa. Ai, é! De novo. Vamos subir. Vamos subir. Eu consigo subir aqui. Eu deixo de ver. A! Catory se devia. Se tivesse tomado chá. Ah, ae, oi, 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 oi... E oi, oi, oi Tome, tome, tome Carapai 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 Olha, olha Dando a nice bar que o boss tem Aí tem aí, tem aí TP pra tu Não dei home, não dei home, cara Ai meu deus, tem que tomar dano Nossa, 2 minutos Nossa, 2 minutos, 3 segundos, 3 segundos. Acho que é porque é porque é porque ele demora mais. Ah, agora... Um, um, um. Mas eu vou dar a TP, vou dar a TP. Tá aqui do lado. Olha o diesel aqui. Olha o DTV pra tua. Agora que fui pra casa. Ah, a zel-pauze. Ah, eu quero te estratar. Por que tu falou? Falei fui pra casa. Não, não foi de arraão pra casa. Não foi de arraão pra casa, não foi de arraão pra casa. Falou? 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 Falou. Alimentinho... Ai, ali, ali estouro, ali estouro. Eu não sei. Azić E a antes do rio É a antes do rio Tem rampa lo Tem TP já? Tem TP já? Tem TP já! Tem TP já... Hum, não quer passar? Hum, não quer passar? Já que é... C3-4! C2 C4 Limbada, ele fecha Essa base aí, aquela base que eu falei pra você Pontos aqui antes, pontos aqui antes Quer atacar? Aqui ta em casa Aqui ta em casa Eu tenho um barato Eu tenho um barato Eu tenho o... Não, não, não... Fala explosiva, fala explosiva. Tem do centro de barra explosiva no balão. E essa parte do gig? Eu tacar aqui, será que eu taca ou não? Ah, aqui é só, aqui é só. Ele fez um telhadinho, um telhadinho, um telhadinho, um ligado, ó. Que dá dever, que dá dever aqui, ó. E olha ali, olha ali. Você que sabe, você que sabe. Você não desligou esse bar, não desligou esse bar, calma? Tentei dizer... Ela tem outra base, ela tem outra base, ela que não tava ali, eu tava ali. Que lá eu não vi, que lá eu não vi. Que lá eu não reparei, não reparei. Que ela ali de pedra já tava ali? Já, já. Essa aqui tava só um telhadinho. Ó, um ele aqui, ó, um ele aqui, ó. Em cima do farol, em cima do farol. É mesmo, é mesmo, é mesmo. Eu tô grande, eu tô grande. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui na morte, fica na morte, fica na morte. Não enxerga, não enxerga? E é do bão ainda. É o do bão, é o do bão. Sou reto, piá, não espera, piá, não espera. Pra ele ir embora, pra ele ir embora, pra você estourar aqui. E qual parte? E qual parte? Tem que abrir aqui? Ó, apia qualquer, ó, apia qualquer, ó, apia qualquer pode abrir, ele tá um. Tem escada, tem escada? Não, não dá pra gravar, não dá pra gravar, não dá pra gravar, não dá pra gravar. Agora nós dá, agora, nós dá, nós dá, nós dá. Mas o lucho vai até embaixo, vai até embaixo, na verdade. Não sei, não sei. Pra duas e quatro, duas e quatro, não dá nem fechera. Crafita mais, crafita mais! Tem cara dentro! Pra você, pra você! Eu fui tu que andou! Eu sou um dano, eu sou um dano! Não, mas tem barulho de base, tipo... Sei lá, sei lá... Vamos craftar coisas, vamos craftar coisas! Estranho, estranho... Vamos craftar coisas que tu não é muito esperado! Vamos craftar coisas que tu não é muito esperado! C4? C4? Só a C4, só a C4, só tem a 2! A fita aí! Tem muita coisa pra craftar aí! Comprei 50, 50 no Shop! Se caralho, 150! Ou 250? É, 250! Acho que é mais barato! É mais barato! Comprar pronto! Comprar pronto, né? Não, não, não é capaz de ser, não! Aqui ó, aqui ó! Tem muita coisa, muita coisa aqui! Vou levar uma dessa aqui! Vou levar uma dessa aqui! Vou levar uma dessa aqui! Cadê minhas baltes? Vou pegar metade! Sacra, tá uma rocket! Tem... tem... Caralho, caralho! Caralho! Que favoritos! Deixa eu comprar alguma coisa pra craftar! É, crafteu uma rocket! É, crafteu uma rocket! Só uma rocket, eu demoro! Estoura essa aqui! É, é blindado pra lá! Pois é! Porta é blindado! Porta é blindado também! Caralho! 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 Ah! Tem muita coisa aqui! Tem bastante coisa! Mas eu vou levar também! Sim, eu peguei na coisa lá! Deixa eu ver aqui! Deixa eu ver aqui aqui pra craftar! E esse daqui, esse daqui. De couro, de couro. Onde que tem couro, tem couro. Aqui, aqui. Nossa, aquele barco, aquele, ali, avião tá indo, ô, ô. Que cai, ô, o helicóptero, ele cai, ô, o helicóptero tá indo, tudo. Do, 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 do borto, borto. Excusez, 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 estouro, 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 está, acho que eles estavam, estouro. o que é que ele vai pousar aqui Piau? Pela minha sorte! Tu tá onde? Tu tá onde? Que na praia? 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 Que aqui? lilal Queremos devagar Nica praia ays Não era para atirar, não era para atirar, não era para atirar, era para ser muito emocionado, era esperar o cara iria pousar e matar os caras pousando. . . . . . Se tiver abaixo o volume eu acho que... Ah, é por causa da outra tela... É ela que ela retorna... Nossa, é verdade... Tinha que deixar outra tela... É verdade... Tinha que deixar outra tela... É verdade... Tinha que deixar outra tela... Tinha que deixar o outro PC mudo aqui, peraí. Mudo, é, mudo, é, mudo. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu diminuir o negócio. Tá com tudo nas pós... Tô. Dá um pouco de pós pra eu não gastar bala.